Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e estamos, pelo menos a comunidade de Fortnite, de Epic Games, estão razoavelmente há 20 horas a olhar para um ponto no ecrã. Entre os milhões que estão a fazer livestreams, a fazer tweets, a fazer posts, comentários etc, Fortnite está a ter aquilo que Epic Games queria, um hype do Caraças, um marketing excessivo, o nome Fortnite foi pesquisar em todas as bases de dados relacionadas com a indústria de videojogos, por exemplo, também o Google, claro, bilhões de vezes nas últimas 20 horas, foi quando aconteceu o final então da Season 10, temporada 10, com o Live Event. E no Live Event aconteceu então aquilo que eu pelo menos esperava. Portanto, o visitante, ou neste caso o cientista, lançou o foguete e o foguete abriu os portais, juntou todos os portais que tinham então criado as novas zonas durante esta temporada X e de lá saíram então os outros 6 e reunindo foram o 7, que é um número muito, bastante associado a muita coisa nestes Live Event e mesmo no próprio jogo, no próprio gameplay pela Epic Games. e disso foram criando o loop, foram-se sincronizando para ir, criar então o looping que o visitante, o cientista dizia nas cassetes, para reativar o meteoro. O meteoro então num portal e depois o cientista desceu por outro portal, mesmo por cima do Lago do Saque. E aí, pronto, eu pensei que era o foguete, o próprio foguete, que ia contra o Lago do Saque, mas algo tinha que acontecer àquele meteorito. E o que aconteceu é que eles transportaram o meteorito, o meteoro, contra o ponto zero que se situava então no Lago do Saque. Com o primeiro embate do cientista, com o foguete do cientista, que guiou, traçou a rota para o ponto zero, para que os próximos pudessem guiar então o meteoro, o primeiro embate fez todos os jogadores parar no céu, portanto, levitar, digamos assim. Eu até estava com a skin glow, portanto, ironia. Mas depois o meteoro atingiu o ponto zero e os outros cientistas foram caramba, sei lá, não sei. Isto poderá dizer que há muitos universos alternativos. E o meteoro embateu e foi criar um buraco negro que engoliu tudo. Ou seja, ficamos com o ponto que vocês estão a ver no ecrã, um ponto, uma espécie de portal, um buraco negro, sei lá. Isto pode dizer muitas coisas. Além da campanha de marketing, que o gajo que teve esta brilhante ideia devia ser, sei lá, coroado, A Epic Games também não está preocupada em perder as ações que estão a descer e tudo mais. Portanto, se houvesse uma loja eram uns milhões que faturavam. Não está preocupada nisso. Está preocupada, sim, em dar aos jogadores, em dar à indústria uma modificação desta. Porque, ao lançar o seu próprio Beta Royal, sobrepôs-se então ao Playgrounds, criou esse modo de jogo para que fez, digamos assim, que Activision, Electronic Arts e outras tantas, mas principalmente as duas, levassem para as suas, para os seus FPS, esse modo de jogo, Beta Field e Call of Duty, o Call of Duty Mobile, que saiu no início deste mês de outubro. Inclusive tem Beta Royal, criou esta mudança na indústria, ao disponibilizar também o Unreal Engine 4, porque durante uma conferência de imprensa o diretor exclusivo da Epic Games criou, criou então, disse que este metodo de jogo permite fazer estes eventos ao vivo, permite fazer atualizações, como se, por exemplo, vocês com Tom passar um jogo e aparece um ecrã, uma cutscene, vocês sabem que o jogo não aparece uma barra carregando ou loading, o próprio jogo atualiza por detrás dessa cutscene, isto pode acontecer muitas coisas, mas este ponto, este ponto no ecrã está a criar tanto alarido que nem os próprios leaks conseguem decifrar, tinha inventado muita coisa, mas nem os próprios leaks conseguem decifrar o que é que isto poderá querer dizer. Agora, tem sido alguns números, aliás, antes disso, há um jogo secreto que vocês podem jogar, se ainda estão a olhar para este ponto no ecrã, é o Konami Code, vocês podem pesquisar no Google, acho que é cima, cima, baixo, baixo, x, círculo, na Playstation, acho eu, uns outros não sei, mas relaciona isso com os comandos do jogo, e pronto, depois fica um burger, uma nazinha, uma pizza contra os burgers, é um jogo usando o Konami Code. Mas têm saído também números, aleatoriamente, em tempos não determinados, que serão então o 11, o 146, 15, 62. Depois de um espaço de tempo, aparece então o 87, 14, 106, 2, 150. Passa mais um tempo e começa a aparecer então o 69, 146, 15, 36. E por fim apareceu então, até a parte em que eu vi, o 2, o 172, o 8, o 160 e o 65. E houve um utilizador do Twitter que descobriu que, indo buscar as mensagens das cassettes, que foi um objetivo final da temporada, da extensão de prolongação da temporada em Fortnite, essas mensagens já tinham áudio e já tinham texto. Ou seja, não era só apanhar aquilo e aparecer lá a barrinha do tipo objetivo completo. Isso estava relacionado agora com este buraco negro, Black Hole. Portanto, se pegando na décima primeira palavra, que foi o primeiro número que saiu das cassettes e disso, vamos buscar então uma palavra. E em buscar todas as posições que essa palavra tem e ocupa nas várias transmissões das cassettes, dá para perceber três frases. Eu não estava sozinho, os outros estão fora do círculo e isto não foi calculado. Em que depois aparece também a mensagem, um momento agora é inevitável. Portanto, aparecem estas frases, mais ou menos assim, traduzidas. E isto poderá indicar muita coisa. Nós sabemos que Epic Games está à espera que todos os países entrem num fuso horário que permite então a atualização ao mesmo tempo se não começam a aparecer leaks feitas pela própria Epic Games, não é? Mas, pronto, foi descoberto que a China tem um countdown e esse countdown indica para o dia 15 do 10, às 16 horas, coisas assim do género, serão as nossas 7 do dia 14, ou seja, de hoje. E isso poderá indicar então que hoje vamos jogar Fortnite na nova season, no capítulo 2. Capítulo 2, season 1, mais 10 seasons. Isto pode estar muito bem relacionado porque vocês virem que cada evento tem como base as portais, as dimensões, e eles fizeram uma parceria enorme com a Marvel. Portanto, há muita gente do tipo, se eu vou trabalhar com um estúdio de videojogos e gosto, por exemplo, de Marvel, gostei bastante do endgame, portais, viagens no tempo, etc. Eu posso trazer isso para o meu trabalho. Portanto, se eu trouxer isso para o meu trabalho, supostamente os eventos que nós vimos em Fortnite é gerado através de um grupo de pessoas que gostam das escenas, gostam de misturar as coisas do tipo que é que nós vamos aproveitar os portais e as viagens do tempo que fizeram parte do endgame para o Fortnite ou vice-versa, etc. Epic Games baseia-se muito na ficção, nas coisas de antigamente, nas coisas de agora, cria hype, como mais ninguém, e está a criar, se calhar, uma transformação, um jogo, que muitos saíram do jogo porque não dava nada por ele, o jogo não era nada, mas saíram, não, aproveitaram essas estruturas para criar um Battle Royal e foi a loucura que é. O passo de batalha são 900 V-Bucks, o mais simples, o pack inicial, são 9 euros em Portugal, ou seja, vá a 10 euros. Estão, neste momento que eu estou a fazer o vídeo, 4 milhões de pessoas na Twitch, só na Twitch. Se estes 4 milhões comprarem o passo de batalha, porque depois há pessoas que recebem doções, etc., e compram o passo de batalha todo para ter as últimas skins, etc., Ok. Se essas pessoas comprarem o passo de batalha, só essas, porque são milhões, pessoas que nem sequer têm uma internet com uma conexão boa. A Epic Games arrecada todo este, sei lá, sofrimento aos cofres que têm gerado nas últimas 20 horas e arrecada muito mais que isso. A Epic Games está a tratar o Fortnite, este nome Fortnite, que foi criado em 2014, passou para 2017, Battle Royal 2018, 2019, para o ano vamos ter ainda mais novidades, porque o motor de jogo que é usado pelo Epic Games, criado pelo Epic Games, distribuído pelo Epic Games gratuitamente, vai revolucionar a indústria na próxima geração. E isto só é, só permite isto, só conseguem criar isto através do motor de jogo que eles próprios conhecem. Ou seja, eles podem mudar um código ou uma programação aqui e criar um evento ao vivo, àquelas horas, naqueles países todos, com as traduções todas. O que eles estão a fazer é um marketing espetacular. Se vocês forem ao YouTube, Live Event, está tudo em Live, a criar especulações. Se vocês forem à Twitch, está mon... o Tfoo deixou a Live e foi-se embora. Foi-se embora. Saiu de casa. O gajo saiu de casa. Percebem isso? Um gajo que transmite 12 horas por dia ou mais de Fortnite, saiu de casa porque não há nada a fazer. Como é que é aquele pessoal que joga só Fortnite, agora deixou de jogar? Isto calhou muito mal, foi no domingo. Porque os miúdos, pequeninos, eu digo pequeninos, pronto, de idade menor, têm escola na segunda-feira e os paizinhos às 9, 10 horas mandam-nos para a cama. E fazendo isso, lixaram essa jogatana que só pode ser ao fim de semana porque os paizinhos, assim, o decidiram, não é? Porque isto é um jogo super vicente. E acontecer estas coisas, assim, num jogo como Fortnite, é um exemplo não só para os acionistas, como para os próprios diretores, para a própria indústria e se a parte dos live events, dos eventos ao vivo, começar a acontecer noutros jogos, o Fortnite é a referência. Porque o primeiro, ficamos com o paladar. Ficamos logo com uma opinião formada. E os próximos já é uma forma de comparação, percebem? Portanto, hoje, vamos jogar Fortnite. Tenho quase a certeza que sim, porque segundo o Countdown e as informações da China, isso vai acontecer. Agora, estamos à espera que eles, a China, então passe e transforme o horário possível para isso também acontecer no Ocidente. Portanto, não sabemos o que é que aí vem, mas que há muita gente empolgada, muita gente que não pesca nada da Fortnite e que, por acaso, até foi jogar Apex, ou Battlefield Battle Royale, ou está a jogar Fifa, ou Modo História, God of War, aproveitaram o PS Now, que agora é muito mais barato e são mais de 400, 600, 700 jogos para aí chegar. Temos a notícia também da PlayStation 5. Há muita coisa a acontecer, mas neste momento está toda a gente a olhar para a porra deste buraco negro no ecrã há mais de 20 horas. E é isso que a Epic Games quis. Perguntas. Pesquisa. Percebem? É isso que a Epic Games faz melhor. Com as outras editoras todas. Com os outros estúdios todos. É por isso que, neste momento, a Epic Games é como a Disney no cinema. Percebem? Os lucros que ela gera, superpõem-se a tudo. Mas também são... Conseguem ser amigos da comunidade. Ouvem a comunidade. Os robôs... Vocês sabem que a Epic Games tem sempre uma season à frente da season ativa, digamos. E então os robôs eram... Estava a programar isso a acontecer. Porque com os robôs... O pessoal que... É pá, nunca mato ninguém por jogo. Eu próprio não sei bem construir. Eu jogo para ter... Desbloquear as cenas. E eu próprio senti-me... É pá, já sou bom. Já mato 3 ou 4 por jogo. Claro, usava o robô, não é? Que foi diminuindo. E eles tinham que fazer esta mudança agora. Para terem o mapa estudado pelos gajos dos torneios. Porque, pronto, agora tem tempo para estudar um novo mapa. E não ser uma mudança repentina acima de torneios e acima dessas cenas todas. Era o momento preciso. Season 10. Isto é como, mais uma vez, uma referência à Marvel. É como juntar os 10 anos da Marvel num filme como o Endgame em que juntam os heróis todos. Porque foi basicamente isso que aconteceu. As novas localizações. As variantes das skins. E agora é isto. Aipe. 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 Pessoal, ficamos por aqui. Em princípio, hoje já jogamos Fortnite. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham percebido algumas coisas. Há muita informação errada por aí. Há muita especulação. Há muita gente a enganar. Há muita gente a subir à pala disto. Há muita gente a descer à pala disto. A acionistas e afins. Mas quando Fortnite voltar, acho que não serão só 4 milhões no Twitch. Ou nas outras redes sociais. Serão mais. Porque este movimento de interrogação por parte da Epic Games, que apagou as redes sociais, os tweets, os torres, meteu tudo como buraco, nega. Engoliu tudo. Isto vai mudar a indústria. Eu sou o Nightpacker. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de usar o código de criador quando o Fortnite voltar, não é? NetWeb. E arrasa-me. NetWeb. He's off. E pronto, vou continuar a olhar para este buraco negro, que de vez em quando aparecem os números, está lá em piscar, a voltinha, muito devagar. Parece um encandolão, digo, estou aqui, estou à espera de jogar forte, não é? Mas se calhar vou jogar um Fifazinho, ou vou sair, ou vou comer, ou vou jantar. E se calhar vou ver se o sol ainda existe, não é? Se calhar o sol ainda existe, eu tenho tempo que não sei de que é uma espécie de ermita. Uma espécie de ermita. Se calhar até está a chover.